Nossa senhora, coitado do meu cabelo. Oi. Esse vídeo é só pra eu ter vídeo? Enfim. Eu tive um jogo que eu ia gravar um vídeo no sábado, de Vutsal. E eu não gravei porque corrompeu todos os arquivos. Essa parte eu só pulei porque eu só fiquei de enrolação, tá? Volta pro vídeo. Corrompeu todos os arquivos e eu perdi o vídeo. Então pra não ficar sem vídeo, esse é um vídeo arrumando meu quarto. Primeiro eu preciso arrumar meu cabelo. Se inscreva no canal. Véio, caiu água aqui. Parece que eu mijei, mano. Mas eu não mijei, velho. Caiu água. Vou arrumar a mesa primeiro. Depois vou arrumar a cama. Depois o chão. E tomar bagunça embaixo daquela mesa. E era pra ter tudo aqui. Tem uma meia ali. E um pedaço de algodão. Mas vou arrumar. Terminei. Então eu vou guardar isso aqui. Bom, a mesa até que tinha pouca coisa. Não, não parou da última vez. Tem isso aqui. E eu preciso descer. Mas agora não sei. Eu vou lá e eu chato. Até já. E aí E aí E aí Pronto, agora eu vou trazer a cadeira de volta. Tem umas sujeirinhas ainda no chão, mas aquilo é coisa da cadeira, então não dá pra limpar porque, na verdade dá pra limpar, mas eu só passo no pano e eu não quero passar no pano. Já que a luz tá ligada... Minha cama ainda não secou. Vai secar. Agora é só arrumar minha cama. E aí a gente... O vídeo foi muito... Foi curto. Foi bem curto. Mas eu só fiz isso pra não ficar sem vídeo. E até quando eu tiver alguma coisa legal na minha vida que dê pra gravar. Tchau. 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 Tchau.